Terminamos nesse minuto a reunião com o secretário extraordinário de transformação do Estado, o ministro Francisco Gaitani. Uma reunião muito boa. Nós tivemos a oportunidade de apresentar a estrutura da Receita Federal, da carreira tributária adorneira da Receita Federal. Abordamos propostas de simplificação de eficiência do órgão. O ministro sugeriu que nós evoluíssemos esse estudo, tanto da parte corporativa, quanto da parte de relacionamento com outros países, como funcionam os outros países, as crises de arrecadação nos outros países, para que a gente, baseado nesses estudos, pudéssemos agregar valor na proposta que ele pretende de trabalho na secretaria extraordinária para a modernização do serviço público. Então, foi uma reunião bastante produtiva e, em breve, teremos mais uma nota no nosso site.